Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo E nesse vídeo, sem enrolação, eu vou ensinar para vocês a fazer uma massa de panqueca Para vocês verem como é fácil Antes de eu começar a cozinhar mais, eu achava que essas coisas eram muito difíceis Muita coisa para você botar, muito processo para você fazer, para você chegar ali e ter uma massa boa E na verdade não é não, pessoal, é bem facinho de fazer Você consegue fazer isso para tomar de café da manhã, para jantar Não digo almoço, porque o almoço é uma coisa, mas até para o almoço se você quiser dá para você fazer E é muito simples, é só quatro ingredientes, eu vou mostrar aqui para vocês agora Os ingredientes e vou mostrar como eu faço e como ela vai ficar no final Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Se puder, deixa aquele likezão aí para ajudar nesse vídeo E se você gosta de vídeos assim, pessoal, comenta aí para me saber Para me trazer umas receitinhas aqui muito rápidas para vocês E pessoal, se possível, assista os anúncios Enquanto passar os anúncios, você vai lá, comenta, se inscreve no canal, deixa o like E é isso aí, bora lá, pessoal Ah, e eu vou deixar os ingredientes na descrição Mesmo que eu vou mostrar todos aqui, vou deixar na descrição também Para vocês saberem e fazer na casa de vocês E quando vocês fizerem, volta aqui no vídeo e comenta que deu certo Tá bom? Bora lá Bom, pessoal, então os ingredientes são o que? Farinha aqui de trigo cristal Três ovos de galinha Leite de caixinha Não sei se é da vaca E sal Só esses quatro ingredientes aqui, pessoal E para rechear, você pode colocar, ó Carne moída Essa aqui é de ontem porque a gente fez, né? Só que eu não ensinei o passo a passo Só que nós estávamos comendo, né? A Beatriz mostrou Mas eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar no final E eu uso uma manteiguinha para colocar na vasilha Para não... Para untar a vasilha para não pregar, né? A massa Mas dá certo Então bora lá o passo a passo Bom, pessoal, eu uso o liquidificador Para bater Que eu acho mais rápido Melhor E... Cadê o copo? Vou usar esse aqui Peraí, pessoal Erros de gravação Bom, pessoal, então bora lá Ó, a farinha de trigo É três xícaras de farinha de trigo Então eu vou medindo aqui, ó Ó, uma E duas Três xícaras de farinha de trigo Aí é dois copos de leite E o leite está acabando Um copo Minha assistente aqui está profissional Dois copos de leite E ovos Três ovos Aí eu boto aqui no copo, né? Porque se o ovo estiver estragado Você vê logo, né? Um ovo Dois ovos Três ovos Presta uma colher aí, ó E agora aqui, ó O sal Ó, meia colherzinha de sal É isso Tampou aqui Botar pra bater Ah, pessoal E tem gente que bota açúcar? Tem Tem gente que bota óleo? Tem Tem gente que bota margarina? Tem Tá errado? Não São várias formas de fazer, né? E se dá certo Se o final é satisfatório, né? Tipo, se você gostar da massa Então, faça do melhor jeito, né? Mas pra mim que tem um probleminha de gordura, né? Então, assim Desse jeito é o mais Vamos dizer Mais fitness, né? Não tem óleo Não tem manteiga Então, é bem tranquilo Então, não vai te fazer passar mal, né? E põe a janta é muito bom Porque é muito leve Então, vamos continuar Bom, pessoal Nossa massa tá pronta Aí eu uso essa colher aqui Pra medir o tanto, né? Aí com a nossa massa pronta A gente liga aqui o O grão Nossa frigideirinha Ela era antiaderente Mas ela tá meio arriscada Mas é muito boa Olha o que que faz Coloca aqui, ó Um pouquinho de mateia Fogo não precisa ficar alto, não Eu vou derreter Ó, pessoal, ó Uma concha Uma concha Com a coxa Ver cheia Você espalha aqui mesmo Na mão, ó Deixa aqui uns minutinhos no fogo É muito rápido, pessoal Você pode ir espalhando assim Tá bem divididinha E ela vai começar a soltar dos lados Ela vai começar a soltar dos lados Ela vai funcionar Aí você vem aqui, ó Ó Pegou Virou Um minutinho também Aí, ó Ela tá solta Tá pronto Ih, o que que vocês acharam? É fácil ou não é? Daqui a pouco eu mostro pra ver quantas que rendeu Pra mostrar pra vocês quantas que rendeu E nós comendo com a carninha moita Bora Criança Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pessoal, o tempero aqui é a gosto Do jeito que você quiser fazer Ó Você pega aqui, ó Enrolou Com a mão é mais difícil Ó Mas beleza Consegui me enrolar Consegui me enrolar Deixa eu pegar a cama Ó, pessoal Aqui, ó Consegui me enrolar, ó Vocês veem Carne moidinha Ó Muito boa Se fosse a Ana Maria Braga A gente vai Hum E passava por debaixo da mesa Né, amor? Mas aqui em casa A gente só come mais, ó Bom, pessoal Terminamos de tomar café aqui agora Pra vocês verem Ficou muito bom Mostrar pra vocês aqui Que Deu um café da manhã Pra quatro pessoas A Isabela come pouco, né Mas eu comi Três A Beatriz comeu três O Isaac comeu duas A Isabela comeu uma Então se você fizer aí Na sua casa Esse é um tanto bom Pra um café da manhã E É isso Vou mostrar pra você Que ainda sobrou Ó, pessoal Essas três dali Estão com carne moída E não sobrou carne moída Pra essa daqui, ó Mas pra você ver Ainda sobrou quatro E é isso aí, pessoal Um café da manhã simples Ou pode ser uma janta Você pode fazer na janta também Pra substituir aquele arrozão É É uma coisa diferente, né Às vezes chega uma visita em casa Você quer fazer uma coisa rápida E barata É isso aqui, ó Compra dez reais de carne moída Faz essa massinha aqui Simples Aí se você quiser fazer o dobro É só dobrar tudo, né Dobrar a quantidade de ovo De massa E dá pra fazer bastante Então é isso, pessoal Se você gostou dessa dica Dessa receita Não esquece de deixar aquele likezão Deixa um comentário aqui Pra eu saber o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Até a próxima